O encontro foi realizado no salão principal do Palácio dos Despachos e reuniu 39 instituições internacionais e nacionais. Na mesa redonda, que teve como tema desafios da agenda ambiental e das cidades na Amazônia para a implementação do Acordo de Paris, o caso do Pará, o governador Helder Barbalho apresentou as estratégias que o governo tem adotado para aliar desenvolvimento com a biodiversidade amazônica. Exatamente para mostrar que é possível compatibilizar e fazer efetivamente o desenvolvimento sustentável, nós precisamos fazer ações estruturadas na regularização fundiária, na assistência técnica e no apoiamento para que o produtor rural possa produzir mais sem precisar desmatar, como também criar a lógica dos serviços ambientais de compensação para a preservação da floresta ser uma vocação econômica associada à pecuária, à agricultura, à atividade florestal, efetivamente ser um negócio rentável para os proprietários de terra na Amazônia.